Oi, tudo bem, amiguinha? O que cê tá comendo? Você tá falando comigo ou tá enlouquecendo? Tava te olhando de longe e eu fiquei querendo Eu não quero te dar nada, não tá percebendo? Só um pedaço você pode me dar Não dou, não, se quiser cê vai comprar Achei que era gente boa, mas já vi que é uma egoísta Eu nem conheço você, sai daqui Esquisita Ah, isso não vou deixar Não faz isso com ela Mal educada Ninguém vai me convencer, eu não vou dar Dor de barriga em você, isso vai dar Tô me sentindo estranha, barriga doendo Tá me dando calafri e também tô tremendo Tá mais de uma hora no trono o que tá acontecendo Prega daquela menina que me viu comendo Quem mandou, cê zóião, isso que dá Não custava você compartilhar Eu nunca mais faço isso, me dá um remédio, dá logo mãezinha Vê se aprendi agora a não ser egoísta Tá, nunca mais vou negar Toma aqui amiga Muito obrigada Quero pedir pra você, me desculpa Claro eu desculpo você, vamos brincar Seja educada Tchau, tchau Tchau, tchau